Alô, você que acompanha o canal Aprender a Evoluir, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Esse é o vídeo AE-001, questão 180, Enem 2018, caderno azul, nível médio de dificuldade. No quadro estão representadas as quantidades de certos tipos de vinho vendidos durante um ano e o lucro por unidade vendida de cada um desses tipos. Para repor seu estoque, o proprietário escolherá apenas os tipos de vinho em que o lucro total com sua venda foi maior do que a média entre os lucros obtidos com a venda de todos os tipos. Recomendo a você, anote os valores que estão no quadro que está aparecendo na tela para você agora. Esses valores são importantíssimos para a resolução do problema. Conforme condições estabelecidas, os tipos de vinhos escolhidos serão 5 opções para você escolher uma. Você pode aleatoriamente marcar 20% de chance de acertar, mas não faça isso. Vamos à resolução e marcar a resposta correta. Inicialmente, para você resolver essa questão, sugiro que você calcule o lucro total de cada tipo de vinho. Para isso é simples, basta você multiplicar o lucro obtido por cada unidade pelo número de unidades vendidas. Faça de acordo com a tabela que eu vou mostrar aqui embaixo para você. Então, para a gente descobrir o lucro total de cada vinho, observe isso. O problema fala lucro total. Basta você multiplicar aqui 120 vezes 6, que você vai obter 720 para o vinho do tipo 1. 50 vezes 12, você vai obter exatamente 600 para o vinho do tipo 2. 71 vezes 10 dá 710 para o vinho do tipo 3. 47 vezes 20 dá 940 para o vinho do tipo 4. 70 vezes 5 dá 350 para o vinho do tipo 5. E 90 vezes 12 dá 1.080 para o vinho do tipo 6. Aqui nós temos os valores que representam os lucros de cada um dos tipos de vinhos que o proprietário vendeu. Agora, para a gente descobrir qual foi o lucro total, basta a gente somar os 720 mais 600 mais 710 mais 940 mais 350 mais 1.080. Aí, assim, dessa forma, a gente vai ter o lucro total. Então, com a venda desses vinhos, o proprietário teve R$4.400,00 de lucro. Mas é importante a gente lembrar, ele quer saber em relação ao tipo, a média em relação ao tipo. São seis tipos. Para a gente descobrir, então, qual é o lucro médio, basta a gente dividir R$4.400,00 por 6. O lucro médio, então, é R$4.400,00 dividido por 6. Nós vamos, então, encontrar como lucro médio R$733,33,00. E agora é tomar a decisão. Vamos lá. R$720,00, que é o lucro do vinho do tipo 1, é maior que R$733,33,00? Não. Então, ele não vai repor o vinho do tipo 1. Também o tipo 2, não. O tipo 3, não. O tipo 4, sim, R$940,00 é maior do que a média. O 5, ele não vai repor. E o 6, ele vai repor, que é um valor maior do que a média. Letra B Dessa forma, encerro mais esse vídeo. Aprenda, pratique e evolua. Um forte abraço!